E aí, bumbum, bumbum, lousa, é o Valdo Engoso, e hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Fortnite pro canal, então já vai deixando o seu like, se inscreve aí embaixo, clicando no botão vermelho e ativando o sininho, porque hoje nós estamos aqui com nada mais e nada menos que um Death Run, no qual eu e o Sherb vamos ter que fazer pra ver quem que é, antes de ver quem que é o melhor, né, a gente tem... Como que a gente já sabe que sou eu? Como que a gente vai ver uma coisa que a gente já sabe? A gente vai fazer o que? Olha só, a gente tem um level selector, entendeu? E se você vir aqui, Sherb, comigo, Sherb, vem cá, a gente vai selecionar o level, entendeu? E como vocês estão vendo o título, o que acontece é o seguinte, meio que a gente vai ter vários levels pra poder fazer, e eu e o Sherb, a gente vai meio que vir aqui, clicar B, pegar o placar de pontuação que vai do 1 até o 10, e o número que sai nesse placar a gente vai utilizar pra fazer a fase que o número falou. Eu acho que vocês entenderam, mas tá, vamos ver, vamos começar isso daqui. Oh! Já valeu? Isso aqui, já valeu, deu a mesma. Umas duas na sete. A gente vai junto, meu amigo, achei legal, achei maneiro. E se você não apoiar o código de engosto na loja, tá aparecendo aí na tela agora como faz pra você poder apoiar, porque dá aquela moral, né, mano, porque o código de engosto cada vez mais e mais vai crescendo, e aí mais coisas vão acontecendo, porque vocês estão me ajudando. Então dá aquela moral. Então bora, então partiu, meu parceiro. Isso aqui já tá meio, eita, pensei que tinha terminado já. Ué, acabou? Tá ficando cansativo, mas tá, vamos lá, vamos começar isso aqui, ó. Eu pensei que a gente tinha passado, cara. Vamos começar isso aqui, ó. Morri já. Morri. Opa. Negoso, relaxa. Seu mestre tá aqui. É, peraí. É. É, eu acho que não, eu acho que não tem nenhum mestre aqui não. Mano, meu amigo, isso aqui vai ser legal pra caramba. Tão vendo, vai, tenta primeiro. Ah, errei, eu sei como que faz, eu sei. Existe um jeito de fazer um pulo, só que você vai nem fazer o pulo. Divido muito você conseguir, chefe. É, eu consegui, só que tem um probleminha, deixa eu te contar qual que é o probleminha. Qual que é o probleminha? Probleminha é que do pneu é impossível ir pra frente, ou seja, tem que levar duas bolinhas. Você vai ter que soltar outro do pneu lá pra frente. Bota a cena não? Eu sei fazer, é. Ah, então você é um safadinha, deixa eu ver se dá mesmo. Não é possível. Caramba, eu fui muito longe. Só o dengoso cena, meu parceiro. Meu amigo, eu fui muito longe, mas fui longe demais. Aprende. É. Ó. Ah, não diga esse número 7 aqui, que complicado. Vamos fazer o seguinte. Ah. Quem conseguir chegar primeiro, vai ganhar o ponto da fase, entendeu? Ah, tá, beleza. Se os dois chegar não vale, é só quem chegar primeiro. Só quem chegar primeiro. A gente vai ter que ir pra próxima e assim vai indo, beleza? Ô, filho da mãe! Você me jogou aqui no chão, parceiro. Sem querer, foi muito sem querer. Meu amigo, isso daqui, ela não é muito fácil, sabe? Ó, vai xerbinho e não deu. Por que que eu não consigo ir pra frente com tanta vontade, igual você? É porque eu faço com tanta vontade, mas tanta vontade que eu não consigo nem ter localização. Então, acontece que eu morro. Ai, mano, tem hora que tá bugado. Eu vou fazer esse pulo e parece que o cara já cai direto pra morrer. Não vai. É. Parece que você bateu, tipo, uns 4 pratos de feijoada. Tá pesadão, meu amigo. Não dá certo. Tá ligado? Já sei como é que eu faço, já sei como é que eu faço. Calma aí. Ah, não, dengoso. Por que eu não consigo pular certo aqui? Pera aí. Talvez eu descobri uma coisa. Ah, chefe, você apareceu na minha frente, mano. Você me jogou no buraco, mano. Você me bateu na minha frente. Ai, que dor. Mano, a gente só tá apanhando. Isso, é um nível 1, né? Nem chegamos na fase certa aqui. É o primeiro que a gente tá fazendo aí. E a... Eu quiquei no chão e fui pro lado. Uuuuh! Não, não me disse que você acertou. Uuuuh! Não é possível isso. Não é possível isso. Não é possível. Não é possível. Não é possível isso. Não. Eu não acredito. Não acredito que eu matei. Vai, vai, vai. Não, matei. Não acredito que eu matei. Não acredito que eu matei. Agora já era, já era. Não tem checkpoint. Acabou. Não tem checkpoint. Você não conseguiu, tem gozo? Depois de tantas aulas que eu te dei, não é possível. Conseguei uma palavra forte. Foi quase. Mas agora você vai acertar de primeira. Eu não vou acertar de primeira. Não tem como acertar de segunda. De segunda, talvez. Mano, é totalmente muito difícil. Hein? Ah, não. O safado acertou de novo? Acertei, mano. Por que você é tão bom? Vai. Olhe! Olhe! Pô, meu amigo, tá zoando com a minha cara? Pelo amor de Deus, eu nunca perdi, entendeu? Eu nunca perdi, Sherbinho. Eu acho que é desse chefe que a gente vai pra próxima, né? Eu também acho. Porque esse aqui tá meio impossível. O detalhe é o seguinte, Sherb. O detalhe é o seguinte. Qual que é o detalhe? O detalhe é que é impossível, meu amigo. E esse é o único detalhe? Não, eu ia perguntar. Como é que a gente volta lá pra seletor de fases? Eu acho que a gente bota ressurgir. Você acha que não tem como? Deixa eu ver. Tem uma porta misteriosa aqui atrás. É, talvez não tenha como mesmo, não. Talvez a gente... Tenha que reiniciar o mapa. Ó, tive uma ideia. Vamos voltar pra central. A gente volta no mapa e a gente faz o negócio novamente. Tá bom, então. Então significa que a sete a gente já fez. Mas, Sherbinho, eu vou aqui agora puxar. Na realidade, você vai puxar um. E aí, você vai falar qual é a próxima fase que a gente vai fazer juntos. Beleza. Deixa eu só achar a minha animação aqui. Na realidade, eu vou achar, sabe o quê? Eu vou achar a próxima que você vai ser derrotado, meu amigo. E vai ser a dois. Eu vou ter que ir na dois. A gente vai na dois. A gente vai na dois, então. Ou você quer que eu puxe uma pra ver qual eu vou? Acho melhor todo mundo que junte na dois, né? Fechou, fechou. Que aí, tipo, faz um sentido a mais. Isso. Vamos junto, então. E quem passou, ganha ponto. Quem passar primeiro, ganha ponto. É, com certeza eu já sei quem vai, né? Vamos ver. Eu já tô com medo. Dois. Holy, holy, holy. Você quer troll, meu parceiro? Vamos lá. Peraí. Tem um lugar aqui atrás. Tem uma privada brilhando. Holy, holy, holy. A fase 2 é pra cá, então. A fase 2 é um troll. Tá vendo? Parece que é pra lá, mas não é. Ok. Ou é pra lá? Não, acho que é aqui, ó. É aí mesmo? Ah, não sei. Talvez você esteja perdendo já. Não, 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 senhor. Não, senhor, meu querido. Eu já tô subindo aqui na sagacidade do Tarzan, meu parceiro. Vamos lá. Esse aqui foi um pulo complicado. Matei. Ah, não, Dengoso. Você já tá passando mesmo? Não. Caramba, você conseguiu. Aqui é Sherbinho, meu parceiro. Aqui é Sherbonauto. Ô, filho da mãe! Escorreguei. Eu tava quase passando. Ah, não, não acredito. Dengoso, escorrega. Ah, eu escorreguei. Não! 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 Não, Dengoso, você me derrubou. Eu não te derrubei, não. Derrubou sim, eu tava pesado. Derrubei não. Você puxou meu pé, seu bicho papão. Ah, escorreguei de novo, mano. Isso aqui é muito escorregadio, ainda mais pra um peixe. Eu tô te falando que ser peixe não é fácil. Ser peixe não é nada fácil. Não! Ô, esse último pulo aqui é o... Você é louco. É o bag do Belag Johnson, meu amigo. Impossível. Eu caí pela terceira vez, eu acho, nesse pulo já. Eu caí pela terceira também, ó. Lá vai Sherbinho. Passei. Passei. E agora é o que separa os girinos dos peixes. Puxa aqui, ó. Ô! Ah, não. Quase. Boa, caí tudo. Parabéns pra mim. Pera aí. Eu tava quase conseguindo. Não, Dengoso, eu vou passar. Não, 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 não. Não! Isso, isso, isso. Eu caí tudo, mano. Já comenta aí quem vocês acham que vai conseguir passar primeiro. Quem consegue ser pior. Comenta aí quem que é pior. Ah, não. Porque, meu Deus do céu. Tá aí. Ah, não. Ah, não. Trollou. Trollou isso. Mano, é segunda vez que eu caio aqui, cara. Não. Não é pra cair aqui, cara. Nossa senhora. Isso aqui eu tenho que perder depois. Eu tô bugado. Eu tô bugation. Ai, passei. Ah, não. Tá. Você passou. E o que que tem aí pra frente? Ah, não. Perigoso. Eu tô escorregando toda hora. É como se eu não conseguisse subir. Não é como se eu não conseguisse porque eu realmente não consigo. O Sherb é bom demais. O Sherb é muito bom. Um Sherbinho é muito difícil de vencer. Dois Sherbinhos é muito fácil de vencer. Três Sherbinhos é muito fácil de vencer. Como é que é? Quatro Sherbinhos é o quê? Impossível de vencer. Eu já tô chegando aí porque eu caí de novo. Por que que você tá conseguindo? Pera, eu escutei um barulho de alguém no Polobi? Foi você? Sei lá, mano. Foi. Pera, eu dengoo saio na minha frente. Isso não pode, dengozo. Eu tô ficando nervoso aqui. É, você tá ficando nervoso? Eu tô ficando nervoso. Você no máximo tá ficando estressadinho. Não, eu tô estressado pistola nível bazuca louca, meu amigo. Isso é muito ruim. Faz muito mal pra saúde. Deixa eu ir reto aqui. E eu sou nervoso, dengozo. Como é que eu paro de ficar nervoso? Passei. Tô junto de você. Sério? Caramba, boa. Por que que você tá conseguindo? Pode me explicar. Holy! Tem que pular desse aqui pro outro. É, né? Sentiu dificuldade, né? Não. Não. Ah, parece que o jogo virou, né? Vem cá, seu bicho espado. Virou a mão, não sei o que, rapaz. Você vai ver o que que virou aqui. Eu vou te mostrar aqui agora. É, ó. É, ó. O negócio aqui é difícil. Como que faz? Como que faz? Ah, beleza. Eu morri à toa, basicamente. Ah, chefe, você me deu boa. Beleza. Obrigado, chefe. É pra que você é noob. Errando que você acerta. Errei o segundo. Acertei o segundo. Ah, mano. Mano, buguei total. Ah, cara. Não. Eu não entendo, cara. Eu não entendo. Eu não sei se é essa internet ou o que que é. Que do nada parece que eu completo. Só que aí na hora que eu vou completar o negócio realmente nunca completo. Sai daí, chefe. Sai daí, chefe. Não. Ah, foi mal. Isso demorou muito. Ah, mano. Vamos fazer o seguinte. Eu vou passar isso agora pra acabar com essa falhaçada. Se eu não passar isso aqui agora meu nome é Ricardinho. Você vai ver. Vai. Tá, meu nome não é Ricardinho. Meu nome não é também, mas queria que fosse. Ai, passei. Graças a Deus. Acabou o mapa? Meu Deus do céu. Não sei. 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 Ah, não. Por que tá o 4? Por que tá o 4? Por que tá o 4? Porque, meu amigo, a vida é cheia dessas. Eu acho que a gente passou aí uma. Passou uma? Então você fez um ponto. Não, só que você não tá entendendo. A gente passou a 1 e a 2. A gente fez a 3 também. Então quer dizer que eu ganhei 3. Se eu ganhei 3, é porque acabou, entendeu, meu amigo? Mas então é isso. Esse vídeo vai terminando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece. Deixe o like, me ajuda demais. Mas então é isso. Até a próxima. Valeu, falou e tchau. Eu tô me sentindo injustiçado nessa. Todo mundo comenta e revanche. Transcrição e Legendas Pedro Negri